Falei nada, desculpa, não deu pra falar enquanto eu tava pensando aqui, galera Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins Então venha conhecer o Keydrop, o maior e melhor site de skins CSGO Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CS Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o cupom CSR E preencher o formulário da DSK Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo Vamos lá galera, começando mais um episódio Agora vamos jogar uma Inferno Solo Tentar passar algumas dicas pra vocês aí Esqueci de mudar o meu nick, tirar HS, porque os caras tão reconhecendo E a gente tá sem delay aqui na live, inclusive convido vocês aí do YouTube pra acompanhar a gente na live Todas as tardes, hoje eu tô fazendo sexta-feira à noite Porque eu vou fazer uma viagem e preciso deixar conteúdo pra vocês Então já deixe seu like aí Ó, como que eu gosto de jogar o PSO aqui? Geralmente eu gosto de ir principalmente jogando solo, né? Vou fazer um controle do MF Vamos ver como que o pessoal lá joga Se eles jogam agressivando Vou fazer um Stray Fire pra pegar a frestinha aqui Nada O parceiro já subiu aqui E agora a gente escuta a rotação do meio Se matou Quer nipar, mano? Esse cara tá com o meio livre Vamos nipar pra B Bora, bora Laranja, você tá aí? Vem galera, vem B Cuidado da biblioteca Nesse meio tempo já vai ter alguém mirando a gente aqui Se eles perceberem que a gente tá nipando, né? Se pá, dominar o banana Mais um BTT Cara, eu podia... Calma, eu não vou plantar ainda não, tá? Eu acho que eu marutei ele Segura um pouquinho que eu mato aqui o 3D Hoje não Eu tinha um banana Eu simplesmente vou correr B E garantir Ali, galera Agora eu vou tentar jogar de uma forma mais inteligente Eu tô com meia life Vou tentar jogar sem... Sem me expor tanto Plantei pela biblioteca Vou pegar uma posição frestinha Que vai ser difícil dele... E agora eu só escuto Se ele vier pela base A gente escuta Se ele clicar a gente escuta Espero que ele volte pela banana E aqui ele não vai fazer walk, né? Não tem porque ele fazer walk aqui Se ele não vem Agora eu só me preocupo, né? Já foi, galera Eu só perco por um milagre Eu só perco por um milagre Morar Vamos cuidar do avanço deles agora Eles vão forçar Provavelmente Avanço em MF é o tapete Chegou a jogar nessa posição Se eu for rodar um pouco Porque se o cara Faz o avanço tapete aqui A gente escuta Tudo bem Ai, não tem mais a paradinha aqui Pra cair É mentira dele, irmão Volta que é mentira Vamos pra B Consegue smoke a base? Ah, vamos na mira mesmo Vamos embora, vai Peguei BQT E tripla Pode plantar Pode plantar, irmão Falei que BQT Tava aberto Confio Beleza Pega cá lá, irmão Fazer H5 Ó, uma parada que eu gosto muito Também é fazer H5 E fazer esse pulo aqui, ó Pra não tomar HE deles E não ficar molotovado Ou travado Ó, já já ele passa ali Vou contar uns 3 segundinhos Depois da smoke Esse pá entrou campanário, Fer Meu Deus Avise, irmão O cara quebrando aqui Boa Mais um meio Vou smoker a esquerda na mira mesmo Smoke em nip Espera acabar a smoker, a gente abre o meio Peguei a esquerda Nada Não sei desse Tô voltando com vocês Tá aí? Puta O C4 era minha? Onde ele tava exatamente? Acho que tava C3 Fiz o fake passo Esperar uns 15 segundos aqui Ver se ele avança Agora complicou Eu não escutei ele virar Pode dar bomb? Pode dar bomb? Banana Tranquilo e calmo Smoker Smokou talvez É Acredito que ele tenha feito um noí Acho que não tem mais com essa smoke Esperar essa smoke acabar Tomar cuidado com o pixel aqui em cima Dois na B Dois na B Um bem meado Mais um Mais um É molotov curto O cara tá tapete com certeza Tapete ainda Dois na B Dois na B Dois na B Dois na B . . . O que é isso? Não falei nada, desculpa Não deu pra falar enquanto eu tava pensando aqui, galera O negócio tava tenso Vamos lá, vou fazer Cara, não sei nem como tá a grana deles Tinha alp, eles mataram bastante Talvez isso seja mais um armado legal Já tão no loss bonus máximo Vamos ver se alguém vacila meio 5 e 7 deles, vamos ajudar o parceiro Volta que eu ajudo Eu fiz o pulo aqui sem fazer barulho Acho que eu marotei 2,5, galera Acabar essa smoke Um nip e um xuxa cruzado Volta aqui, Zana, consegue? Bora Tô mal aqui, mano É, o cara saiu do meio Tô com a C4 Agora, galera, a gente tem que descobrir onde tá esse cara da A Tô dentro do bombe Só descobrir onde tá os caras agora Tô dentro do bombe 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 Mais um Mais um Eu tô abençoado Tô abençoado, irmão Pra ter ganho Pior que, ó, vocês podem perceber que Tá 6x2, tava 6x0 Mas o jogo não tá fácil Eu ganhei uns 3 clutch muito difícil Então por isso que a gente tem que manter o pé no chão aqui E continuar fazendo round Porque o time dos caras não são ruim Eu que trouxe uns rounds muito difíceis Então esse placar engana aqui Esse placar engana Vou quebrar Nossa, foi Marvel Só vai, entre Tô matando até amigo, galera Pior que eu nem tava mirando em você, mano O boneco tava andando e o tiro foi torto O cara tava com uma formiga na bunda ali Ele tem a tela boa, eu vi Matou, tem a tela bonita Mas... Faltou mais um pouquinho de disciplina ali Fundamento, é Escuta 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 o cara avançando Peguei aqui o... Tranquilo Tem mais um cara que joga pro Xuxa Não era esse É esse Esse cara Esse cara tá preocupado Ah, ele vai ter que dar o beck aqui Caramba Tá me mirando, gato Acontece, player Acontece Quando a gente tá no início É... Geralmente, né O pessoal joga Mirage, Dash 2, pelo desempenho do FPS Desempenho do jogo E aí acaba evoluindo, evoluindo E quando vai ver Já tá com um PC bom, mas Não faz ideia das... De como jogar o outro mapa, né? Mas é normal Eles tentaram arrumar, só que o problema é que o CS tá muito pesado, né? 0H e meio Ó, já peguei informação Já vou tentar adiantar o passo aqui Pegar ali de lado Se eles forem rushar meio Eu vou tomar uma posição De vantagem Podem ter voltado base, não É B Vi uma C4 lá no radar Vou dar o beck aqui Tranquilo pela base Porque... Cara, tem uma aula que eu falo lá no curso Sobre clutch de CT E eu falo justamente sobre você Dar o beck pelas costinhas, né? Pela costinha Em momentos... Muito perigosos Quase sempre a gente vai dar o beck pela nossa base Que bacana Pagar o conete que eu não tomei dano Valeu Vamo aí clã, vamo aí Quer jogar de forma diferente? Pica um meio aí, ô Markeloth Tá respawn? Eu vou rushar pela direita do meio Bate banana também Se vier... Vier um meio comigo é bom Vamo aqui, Zan É, vamo bater meio Vamo dar um pofete Nossa Tô dando ali Tão fazendo aqui Olha o опыт Mano Ele abriu pra direita Como assim... Caramba Cara não é possível Caraca pessoal, tô complicando, 10-7 É aquilo que eu falei, né Se adaptar ao adversário, a gente começou A gente começou Perder aqui, o jogo começou a ficar difícil Eu vou ter que mudar Opa Um dentro do bombe, vocês tem kit, mano Bombe, bombe último, direto, direto Deus abençoe o inferno Deus abençoe o inferno Vamos Agora, galera, vou meter um 4Kzinho Pô, você sabe, como aguenta jogar sem time fechado Sempre me estressa com esses aleatórios Não, mano, dificilmente, cara Dificilmente eu me estresso, velho Fala, Victor Pô, tô fazendo Mais fácil nada, velho A inferno é difícil de carregar É um mapa que você toma muita granada É um mapa coletivo também Menos que a ciente, né Andar de posição Peguei uma aqui, eu vou valorizar Fazer uma mole e meio Sustar Mais uma vitória, galera Vamos Quanto que falta aqui, né Valeu, rapaziada Valeu pelo game Valeu, valeu Mais uma, mais uma vitória Deixa o seu like aí, galera Se você curtiu Tá curtindo essa série aqui Dando dicas Falando o que eu tô pensando Como se fosse a mente do global Das antigas mesmo Já deixa o seu like E se inscreve aí no canal Dois vídeos por dia, hein, galera Meio dia, 18 horas Faltam duas partidas aqui Pra inferno Pra pegar nosso quadril Valeu, galera Um beijo E até a próxima E a GG Easy Abraça O moleque sai no pinote Esses bonecos sem braço Na posição de pote MNR é pigode CSR até pigode Maluco é patente alta E nem precisa de bigode Então streifa, banga Ruxa, mata Puxa uma de gol e dá um tiro na lá E nem precisa de bigode